A música mais animada parece... Mais animada que isto? Na Polónia. Isto não é mais animada que isto? Eu imagino três... Três... Epilétricos a dançar isto no meio da rua com frio. Olá! Sejam bem-vindos. Já estão a ouvir, não é? Já. Já estão a ouvir a musiquinha, que é bonita, não é? É muito bonita esta música, não é, Pedro? É. Estavas a dizer isso, não estavas? Está bom a ouvir vocês. Estávamos, estávamos. Então sejam bem-vindos. Estreamos o dezembro de 2021 com mais um agosto do maluco, não é? Porque estamos em dezembro, em dezembro e em agosto. E estreamos, então, este dezembro de 2021, assim, com um agosto. Assim, vai ser incrível, no mínimo. Porquê? Porque vamos ter aqui convidados de honra. E por isso aproveito para dizer, para se sentirem, então, à vontade na nossa casa, aqui no maluco. E para poderem entrar toda a gente que está aí também. Porque recebemos, então, a dupla João Paulo Rodrigues e Pedro Alves. Bem-vindos aqui à Casa do Maluco. João Paulo Rodrigues, um artista multifacetado. Com uma carreira no humor, na apresentação de programas, representação em séries e novelas e também na música. O João que começou o seu percurso na rádio e rapidamente saltou para os palcos. Nos últimos 20 anos, tem enchido salas de todo o país com espetáculos com a dupla de Pedro Alves, com o projeto Quim Roscas e Zeca Estacionâncio. Prontíssimos para celebrar, então, esta data, dia 27 de janeiro, no Coliseu do Porto. O Pedro que também está por cá, com certeza. E que lado a lado, então, tem partilhado palco com o Zeca Estacionâncio. Está bonita esta foto. Está bonita. Está linda. Parece o Capitão Eagle. Está, está linda. Estreou-se em televisão no programa 1, 2, 3, 4, 3, a Guilherme e reúne no currículo projetos como, por exemplo, o Tele Rural, por exemplo, Balas e Bolinhos, Sete Pecados Rurais, Ladrões de Tutimeia e faz parte, então, do elenco principal na novela Festa é Festa da TVI. Cá está ele, lindas fotografias estas. Muito bem. Venham aqui ter connosco este Agosto do Maluco. O que é que queremos? Queremos perguntas em patreon.com.br malucobelezapodcast. É o spot. Já temos lá umas perguntinhas, mas vão sempre a tempo. Podem fazer mais, obviamente, aqui a esta dupla. Estamos em direto aqui em youtube.com.br ruionas. Também estão a valer superchats e também os likes que queremos, como sempre. Malta, interações, amor, tudo o que quiserem. Estamos em direto, então, com o João Paulo Rodrigues e Pedro Sousa. Ai, desculpa. Pedro Aves. Ai, Pedro Sousa. Eu tinha o Sousa na... Não sei o que é que se passou. Mas o Sousa estava aqui. Estavas a pensar no Hugo Sousa, de certeza. Estava, estava. É o Pedro Alves. Mas quem é o Sousa? Diz-me lá que Sousa é que tu tens na mentalidade. Eu acho que era o Sousa. Ah, é o Sousa da Ponte. Porquê? Não, não era o João Paulo... Vá, não interessa. João Paulo Rodrigues e Pedro Alves! Olá. Olha, é um prazer estar aqui. Antes de mais, acho que antes de partirmos para a nossa conversa, temos que mandar um grande abraço ao Rui Unas por nos ceder este momento. E pronto. E ele há pouco tempo acabou um projeto connosco que vai fazer parte de uma das nossas aventuras. E primeiro abraço e um grande abraço é mesmo para o Rui Unas, que nós gostámos muito dele. E para vocês também, todas, equipa, aqui dentro deste fantástico estudo que o maluco dele é. Vê-se com a Maria que cinco ou nono. E é no teu nome. Não, não faz mal. Não faz mal. João Paulo Rodrigues. Não faz mal. Sabes que a mim chamavam muitas vezes João Paulo Sousa e o João Paulo Sousa chamam-lhe muitas vezes João Paulo Rodrigues. Pronto. De tal maneira que quando eu estava na SICA, às vezes mandavam calças que eram para ele, para o meu camarim. Ou eu tirava aquilo. Isto não me cabe. Eu não tenho estas pernicas. Era para ele. Engraçado. Mas pronto. E também tenho lá roupa tua. Tem roupa minha? Sim. Sabem que este tipo deu-me... Nós estamos juntos há 20 anos, mais de 20 anos, e ele nestes 20 anos todos deu-me um presente uma única vez na vida. O que é que foi? Foi uma camisola que a mãe comprou para ele, só que era muito grande. E então ele deu-me a mim. Eu na altura só se usasse aquilo como tenda. Pronto. Então olha, aproveito e faço-te já a primeira pergunta. Diz lá. Tu agora... O que é que me davas exatamente de presente? Sei lá, o caralho. Está próximo a Natal e tal. Não sei o que é que eu estava de presente. Tu tens tudo, caralho. Mas pensa. Conheces-me, se calhar, como ninguém. Um presente para mim agora. Deixa-me pensar um bocadinho dentro da conversa, já te digo. Mas podes-me perguntar ou mesmo, e lá sou a ti. Então qual era o presente que me davas agora? Dava-te um avião. Isso é caro, meu. Mas dava-te um avião. Mas isso é muito caro. Se tivesse dinheiro, dava-te um avião. Fogo. E depois eu precisava de dinheiro para o manter. Mas isso era lá contigo, não é? Fogo. Mas a gente tem vacas. O problema é mantê-las. Pois, claro. Mas pronto. Vá, faz lá perguntas. Acho que isto vai ser uma cena do género. Vamos entrevistar um ou outro. Não, mas depois há pessoas que fazem perguntas e a gente vai falando. Pronto, exatamente. Temos com certeza. Então vamos começar aqui com uma perguntinha dos nossos patronos. E que tenho aqui o Dinis NL, que pergunta como é que vocês se conheceram? Na verdade, sentiram logo amor à primeira vista? Como é que isto foi? Não, por acaso. Expliquem lá. Isto há uma pergunta que nunca nos fizeram. Estás a ver? Sim, mas nós nunca a contamos como deve ser. Hoje vamos contá-la como deve ser. Por favor. Não, não foi amor à primeira vista. O Pedro costuma dizer que foi humor à primeira vista, mas eu acho que nem isso foi. Porque nós, a primeira vez que estivemos juntos na vida, eu apetecia-me esganar este animal. Porque ele tinha ido assistir a um espetáculo meu, eu já fazia comédia nessa altura, e ele já estava na rádio, na Rádio Nova Era, no Porto. E ele foi assistir, já estava meio alcoólicamente bem disposto. Já caí para a parte mal disposta. E eu começava as piadas e o Pedro Alves ali acabava-as. E eu, mas esta filha de uma grande sessice, mas este gajo está a mandar cabo desta merda toda. Não é? E pronto, e eu, olha, estás aí com muita letra, e se fizesse aqui contar uma piada? Hã? E eu já à espera de o entalar e contar o final da piada dele, só que eu não conhecia a nota de lado nenhum. Mas foi-da a contar-me a piada. Faste. Faste. E depois... Falei que era a piada. Ixi, Jesus, é muito longa, vai demorar a hora toda. Só o set-up e o punch, não dá? O punchline era, 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 o tipo chegava cá abaixo, todo nu à porta da casa da mulher e dizia-lhe o quê? Já não me lembro. Ah, moça, estou aí toda nua, e o chileiro a arder. Acabava assim, pronto. Estão a ver, estão a ver. Exatamente. Estás a ver, funcionou. Estás a ver, mas não foi essa. Então não foi? Não. Foi, foi. Não foi nada. Então qual foi? Foi dos pentelhos nas batatas. Não foi nada, foi esta que eu estou a dizer. Pronto. Olha, o pessoal que está aí, então olha que se lembra, qual é que foi? Foi, foi. Estiveram lá, nesse dia, que aconteceu o dia que nos conhecemos. Ui, não é muito difícil encontrar alguém? Por causa da Susana Branco. Um beijinho, um beijinho para a Susana. Beijinho. Fui lá com ela porque ela queria fazer-me uma, uma crónica para o Jornal do Expresso, sobre a noite das anedotas lá no Pucaros. E eu entrei por lá dentro e fiquei muito espantado, o género, oi, quer que se passa gajos em cima do palco a dizer caralhadas à séria? E me deu das giras a ver. Pois. Foi isso que me admirou, porque fiquei, não pode ser isto, é o paraíso. E eu tinha mais, à vontade, uns 20 quilos. Exatamente. E as orelhas acompanharam. Jesus. Sempre acompanharam o... Pois, claro. Agora, não, agora são maiores porque agora emagreci. Pois é. Nota-se mais as orelhas, mas também não tem problema nenhum. Nenhum. Gosto bem das minhas orelhinhas. Ai, é fácil. Já me disseram, olha, de vez era puxar a bainha, puxar a... não é? Colar aquilo e tal. Não, senhor, está bom assim. Imagem de marca. Claro. Pronto. O que é que estão agora aqui a pôr? Merdas nossas. Jesus, olha lá, estou aqui quando foste fazer lá. Jesus. Não contávamos aqui à procura, não é? Dos vossos tesourinhos. Ui, meu Deus, tens aí muitos. Olha eu aqui no Maluco Beleza. Em 2016. Aqui. Se foi em 2016. Vais a ver? Jesus. Estava mais magrinho, estás a ver? Mas também aqui, olha lá, estava muito mais gordo. Aqui, olha. Parecia um farol. Olha para aquilo, reflete-o e à luz toda. Ai, Jesus, quem é aquele filha da mãe? Eu já falei isto. Tira-me isso que se mete no Manoísio. Eu acho que a nossa idade não está a fazer bem. Acho que é o contrário. Tira, 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 que eu estou a ficar mal disposto. Há pessoal que fica pior com a idade. Nós estamos a ficar melhores com a idade. Eu acho. Eu acho que estamos a ficar melhores. O que é que vocês andam a fazer para garantir assim a vossa imagem, dessa forma? Para ser sincero, bebo muito menos álcool, ponto número um. Comecei a fazer desporto, ponto número dois. O quê? Que desporto? Agora estou cá em baixo. Não consigo fazer, mas sou praticante da BTT. Gosto de ir para o monte de bicicleta e fazer umas durezas, mas para cá... Faz umas caminhadas. Ando ali a fazer umas caminhadas, não é isso? O sonho dele, nas caminhadas, é um dia cruzar-se com a Dânia Neto. Exatamente. É o sonho dele. Dânia, se nos estivés a ouvir, cruza-te um dia com o moço no calçadão para ele ficar contente. Por amor a Deus. E tirámos uma selfie, que é isso que eu quero. Exatamente. E eu decidi morar no meio, por causa disso. Para conhecer a Dânia Neto. Então e tu, João? O que é que fazes? O que é que eu faço? Sim. Olha, faço várias coisas. Faço um bocadinho de ginásio, faço desportes de cúmula. Não mantens aquela forma física da revista? Não, é impossível manter aquela... Aquilo é impossível, não é? Não, aquilo é preciso uma... Fala-nos disso. Como é que foi esse processo? Foi um processo complicado. Na altura que vim aqui, diz Pedro. Fala, fala. Mas é para dizer que quero falar sobre o assunto. Está registado, está registado. Não, naquela altura foi complicado. Aliás, quando vim aqui a primeira vez em 2016, estava nessa fase. O Unas a perguntar, estás muito mais magro do quê? Pá, eu não podia dizer, não é? Mas foi complicado porque foram oito meses de... Oito meses? Oito meses de dieta intensa. Acho que durante esses oito meses... Estava insuportável nessa altura, Pedro? Estava. Deixou-me acabar de falar. Eu acho que durante esses oito meses, a única vez que eu vi um copo de vinho foi em Toronto. Uma vez que estávamos lá a fazer um espetáculo e antes do espetáculo disseram-me, bem, o jantar... O espetáculo é cedo, é às oito e jantamos depois. Eu, como assim jantamos depois? Eu vou morrer. E eu estou, quando eu, depois do espetáculo, quando cheguei ao restaurante às duas da manhã para comer um peixinho grelhado e disse, olha, quero um balão cheio de vinho tinto. Mas foi difícil. Foi difícil, mas valeu a pena. Valeu a pena. E tentas manter, não é? Agora, vá minimamente o que é possível. Sim. Bebo os meus copos, tenho as minhas jantaradas, gosto muito. Mas tento mais ou menos, olha, ir gerindo. Claro. E tu, Pedro? O quê? Querias dizer qualquer coisa? Queria dizer, em relação a essa fase que ele andou lá com isso da capa da revista, ele não estava insuportável. Ele estava um ser que, na minha cabeça, ainda não existe. Estava alguém do género assim, eu conheço o Jota, mas este é o ponto máximo de resiliência que existiria para mim. Era fazer uma coisa destas. E ele estava a fazer... A imagem que eu tenho disso é a nós. Imos em torneio para os Estados Unidos, sete dias. E ele levou duas malas. Levou uma mala com a roupa e levou uma mala com a comida certinha para todos os dias. Acontecia que falhava meia hora, a hora do almoço era a mesma coisa que vocês verem um mosquito à procura, sei lá. Saúde, moço. E ele batia mal. Uma vez entrámos numa área de serviço e ele... Esreboçado, esreboçado, tem tudo açúcar, tem tudo açúcar, tem tudo açúcar. Comum, eu não posso. E uma vez que fomos a Washington fazer um espetáculo e depois viemos para cima e o tipo levou-nos a uma estação de serviço para jantar. E eu falei, vai que vou matar alguém? Andei ali a fazer saladinhas daqui e a colar. Não, explica uma coisa. Não é só malhando, só malhando aí consegues ir? Não, meu amigo, 70% é alimentação, o resto é que é ginásio. Sério? Ah, pois. Mas é, mas pronto, é o que eu faço e agora como muito menos, tento-me alimentar melhor. Porquê? Porque estou mais longe da minha zona de pecado, que é o Porto, onde eu tenho os meus amigos todos e pronto, aquelas jantaradas da semana acontecem e aqui já não acontecem essas jantaradas. mas a única vez que acontecem essas jantaradas é com o Jota, que volta e meia vamos jantar os dois sozinhos. Vamos ao pito. Vamos ao pito. E pronto, e é assim que eu fiquei mais magro, não há truque nenhum, comer menos. Não. E pronto. Uma BTTzinha, uma caminhada. Claro. Está ali fino. Não tem a cu nenhum agora. Pá, mas a mãe está... Para que é que eu quero o cu? É para cagar. Portanto. Enfim, digas as negras que estão aqui miúdas. Onde? Aqui, atrás de nós. Ali, daqui atrás. Aquela minha da gira de óculos. Isto baralha-me que eu olho para ali e peço a olhar para o outro lado e eu fico baralhado aqui dentro. Entretanto, temos o Jorge Costa, que é aqui uma pessoa que nos está a ver aqui no YouTube, que nos dá 5 libras. Obrigada, Jorge. E pergunta... E faz mais outras. Exatamente, mais outras. E pergunta, há os dois convidados quando um espetáculo em Inglaterra. Gostava mesmo de os ver ao vivo. Grande abraço. Obrigada, Jorge. Não se esqueçam de botar like também nesta conversa. E há uma do Patreon que diz que as pessoas não se fartam. Como é que é? Não se fartam de ver os espetáculos do Kim Roscas e Zeca Estacionância. Eu perguntei. Porquê que ainda não está farta? Portanto, o que é que vocês fazem sempre nos vossos espetáculos que fazem com que as pessoas continuem a ir? Ok. Responde a uma ou responde a outra. Em relação... Está bem. Escolhe. Vamos à Inglaterra primeiro. Então vai, não responde. Pelo amor de Deus. Em relação ao Jorge. É muito fácil. Teremos todo o gosto em ir à Inglaterra. Portanto, a entrarem em contacto connosco qualquer promotor de espetáculos aí de Inglaterra e nós vamos à Inglaterra. Ponto. Fácil. Simples. Altamente. Vamos curtir um fim de semana em Inglaterra. A última vez que foste um fim de semana em Inglaterra, eu quando dei por ti estavas a dançar música de baile com uma moça que estava lá, moça. Eu quando ouvi dançar música de baile pensei assim. Ui, este já partiu. Já foi. Vais partir naquela estrada. Saiu-me o telemóvel da mão em andamento no carro. Não foi no meio da avenida principal. E eu... Para o carro. Saiu do carro em andamento para apanhar o telemóvel. Eu quero dizer que era... Mas quem é que ia acontecer? Eu. Jesus. Eu daqui ia a conduzir o carro do motorista que andava connosco. Porque eu... Um Audi A8. Lembras-te? Um limusine. Porquê? Porque eu aprendi a conduzir em Moçambique e o volante é à direita. E eu disse. Não. Eu sei conduzir à direita. Saiu da linha. Mas isto é a lua antes. Eu venho para o outro lado, cara. Eu venho o motorista ao lado e eu atrás com uma babadeira. Aquilo era tão enorme. E eu com o telemóvel a filmar cá fora. Largo o telemóvel. Aí tudo para o meio da rua. Eu paro o carro. Saí do carro em andamento. Ai, Jesus. Olha, bons tempos. É pronto. É convidar-nos. Prometemos que não fazemos nada disto. Que agora a gente porta... Agora somos pais de família. Pessoas sérias. Na altura éramos putos jovens e solteiros. E gordos. E se já curtíamos gordos, vale a-me Deus. Eu acho que a sorte que nós tivemos foi não nos acontecer isso. O quê? Sermos magros. Porque senão ia ser um problema. Ui, Jesus. Bem, em relação à segunda pergunta, porquê que as pessoas nunca se fartam dos nossos espetáculos? Eu acho que há pessoas que estão fartas dos nossos espetáculos. Eu acho que, pronto. Agora a gente tem tido a sorte de ter pessoas que nos seguem há 20 anos. Há mais de 20 anos já. que são fãs e amigos fiéis e que mantêm esta nossa mística acesa. E acontece que os nossos espetáculos foram refinando ao longo do tempo e agora nós, basicamente, tirando as músicas que a malta canta e que a gente conhece, nós basicamente agora improvisamos. O que é fixe. Portanto, a gente não faz a mínima ideia do que é que vai dizer. Com quem é que vamos... Mas como já estão na cabeça um do outro, isso funciona bem. Só é possível com uma dupla com... Vocês têm o quê? 20 anos? 20 anos. É. É verdade, 20 anos, meu amigo. Tenho mais tempo com o Jota, se calhar provavelmente com os meus filhos e com a minha mulher. Pois, também eu. Seguramente. Muito mais tempo contigo do que tenho com os teus filhos e com a minha mulher. E vocês fartam-se um do outro? Vocês fartam-se um do outro? Não, nesta altura da vida já não nos fartámos um do outro. Ah, mas nós fartámos. Sim, é bem, é uma altura que... Para que estas calças apertam-nos tomates. Estávamos todos os dias, sempre que implicava trabalhar, estávamos juntos. Era muito assim, essa dinâmica. Era, pronto, era dinâmica e depois é, pronto, cada um com a sua mania e com a sua panca, cenas de idade. Agora, quer dizer, o que é que estávamos a falar? Ele foi, partiu pelaquela estrada, estás a ver? E ficou lá, tens de voltar para cá, para o pé de mim, anda pá, meia volta e volta para trás. Porque é que funcionam tão bem os vossos espetáculos, mesmo passados 20 anos? E porquê é que nós nunca nos chateámos, já? Exato. Ah, então já nos fartámos várias vezes, pronto, é que passámos aquela fase estúpida, agora estamos numa fase completamente contrária. É tipo casamento, não é? É tipo, uma fase ali nos 10 anos, depois nos 15, depois... Eu acho que, eu acho que não, tenho a certeza, e falando sério, que tanto num casamento como numa amizade tem que existir sempre uma coisa importante, que é respeito. E é isso que nós temos, temos amizade e respeito. Mas já deram um tempo? Não, não, por acaso no início houve uma altura que tivemos ali uns meses que não trabalhávamos. É, te cheiravas mal da boca. Não, 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 tu é que amuaste, amuaste com qualquer coisa, amuaste com qualquer coisa. E por acaso, graças a Deus, isso é coisa que nunca me aconteceu. Exato, e andei assim, e fui para a rádio e continuei na rádio na minha vida de disco jockey e tal, e depois lá voltámos outra vez. Não, pois foram os amigos que nos juntaram. Mas foi, tipo, logo no primeiro ano que a gente começou a trabalhar. Sim, sim, pronto, aquele primeiro ano estúpido. Depois os nossos amigos juntaram-nos outra vez, um grupo de amigos que nós tínhamos juntaram-nos outra vez, e pronto, começámos a trabalhar outra vez juntos. E já lá vão 20 anos, foi. Assim no instante. Entretanto, metemos-nos na rádio, a rádio, começámos a dar a conhecer ao público em geral, que eu via rádio, a nossa estupidez mental, e começámos a ter convites para participar em, fazemos espetáculos em bares, e pronto, e quando tínhamos 50 pessoas a ver-nos ficávamos todos contentes. É. E satisfeitos. E aí, há tanta gente, será que eles sabem? Será que eles sabem? Será que eles sabem? Cada um. 5 contos. Cada um. E eu, na altura, já tinha jipe, e uma vez entrei com o jipe por lá dentro. Partiste um, partiste um, uma pedra da, 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 do marmo das escadas. Subi-os de graus e entrei pelo bar adentro com o jipe. Pois é. Eu, na altura... Lá foram os 5 contos, está a dizer? Eu, na altura, nós recebíamos 5 contos num bar, 7 contos e 500 no outro. Exato. E então eu pegava no outro... E nós somos do tempo dos 7 contos, e dos 5 contos e tudo, portanto, somos entreiores ao euro. E o que é que eu fazia? Tinha uma caixa de charutos, então, o que eu recebia, enrolava assim num rolinho, punha um elásticozinho, e punha o rolinho das notas dentro da caixa de charutos. Para quê? Para tirar o meu brevet de piloto, na altura. Exato. Caralho! Não posso ser as venegras. Desculpa, mas conseguiste tirar depois? Conseguiste juntar para isso? Calma, que isto é uma história... Mas não tinha carta de condução, mas já estava a juntar dinheiro para tirar o meu brevet de piloto. E um dia este gajo vai-me buscar e diz-me assim, flora-se, a Jota! Quer dizer, andas a tirar a carta de avião e não tiras a carta de carro, eu não tenho que te vir a casa a buscar todas as vezes que nós vamos trabalhar. 3 anos, 3 anos! E eu pensei assim, este filho da mãe tem razão, mas... E peguei nesse dinheiro, tirei a carta e comprei o meu primeiro carro. Uma carrinha, uma Polo GT, 1.400 de gasolina! Bordou! Bomba! Bordou! E aquilo andava... Tinha uma rádio que custava mais que ao carro, meu... Dava 190, ah, quero! Mas eu ia a 190 e pensava, vou morrer, vou morrer, vou morrer, vou morrer! 190 naquilo era a mesma coisa que íamos a 500 km por hora num Ferrari. Eu tinha um rádio, um Kenwood, daqueles que tu punhas, e aquilo rodava sozinho, carregava-no... Tinha imagens, tinha... fazia cenas de gráficos e não sei o que... Não, esse ainda não, esse ainda não, esse ainda é mais antigo. Não, mas tu carregavas e o rádio dava a volta. Era conhecido como o Cambalhotas. Ficava só o par, atrás do rádio, e vizinho, o que é para os gatunos... O que é uma estupidez... Pensarem que eu tinha levado o rádio, dava para tirar o painel e levar. Não era como daqueles de gaveta, lembra-se? O meu tio andava sempre, tirava a gaveta do rádio e andava... E ia ao café com o rádio, debaixo do braço. Oh, moço! E nós tínhamos uma caixinha onde punhamos aquela parte da frente do rádio, levávamos aquilo para o café. Para mostrar que tínhamos um carro com rádio. Olha, o rádio consumia-me tanta bateria que sempre que eu carregava no botão para ele dar a volta, os faróis diminuíam. Mas pronto, foi o primeiro carro dele e era o melhor carro do mundo. Claro que é o melhor carro do mundo. O nosso primeiro carro é o melhor carro do mundo. E eu fiquei muito contente com essa fase. Começaste a ser um rapaz muito mais... Autónomo. Autónomo, não é? Deixei de ti buscar a campanhar todos os dias às seis e meia da manhã e tudo. E passámos a ir juntos para os espetáculos. E então aí começámos a fazer aquela coisa do esta semana levo eu o carro, esta semana levas tu. Esta noite levas tu o carro, esta noite levo eu. Era mais eu, depois de tirar a carta e comprar carras, era mais eu. Porque eu tinha a pica de querer conduzir e este gajo era sempre... Não, não, eu andei três anos contigo agora e não me estás a beber muito. O saldo ainda está negativo. E lá fomos nós e tivemos muitas aventuras de quilómetros e quilómetros em estrada. E ainda temos. Mas estava a perguntar se era uma época mais simples, sei lá. Conseguem fazer essa diferenciação? Era. Era muito mais simples. Era muito mais simples marcar um espetáculo, era muito mais simples. Nós íamos para um sítio porque íamos só nós os dois e a guitarra. E era tudo muito mais simples. As pessoas eram mais simples. Fá. Os espetáculos eram mais simples. E as noites eram muito mais simples. E vínhamos felizes para casa. Agora é tudo um caminho mais complicado, não é? Portanto, o evoluir da nossa vida artística leva-nos agora a ter uma logística diferente que faça com que as coisas não sejam tão simples para parecerem simples. Mas pronto, tenho muitas saudades dessa altura. É. Desses bares que nós íamos. É paradoxal, não é? É paradoxal. É. Tenho muita saudade dos bares. Tenho muita saudade de atuar em bares. Tenho muita saudade de pessoal que conheci em bares. É. Conheci pessoal com o que fiz amizades. E aí foram noites sempre muito fixas. Foi a noite de ver pela primeira vez este gajo todo contente. Ainda me lembro disto. Nunca mais me esqueço. Estou todo contente. Cá fora. Já viste o carro que eu comprei? Que é? Que é para isto? O OVTT. O OVTT. O OVTT. O OVTT. Em frente a um bar que nós íamos de 15 e 15 dias. Deixem-me mais longe para ninguém morranhar. Era o must café. Era o must. Para os pneus. Exatamente. Era o must café do nosso amigo Luís. Eram umas noites fantásticas. Ai este gajo estava todo com o carro. E depois tu compraste uma carrinha da mesma marca do carro. Sim. E que também era matrícula ZL. Eram as duas matrículas ZL. E então andava uma semana um e outra semana outro de carro que aí já tínhamos. E disse-me este gajo assim. Já viste? Eu pelo menos um pneu do teu carro é meu. E é verdade que a gente partiu-se de trabalhar. Nós trabalhávamos todas as noites menos ao sábado porque queríamos descansar e fazíamos rádio todas as manhãs. E depois houve uma altura que começámos a fazer televisão e era tudo junto. Foi aí que começou a brincadeira da televisão com a Teresa Guilherme. E pronto. E disparámos para aí fora. Até chegámos à RTP. Chegámos à RTP. Passámos à Praça da Alegria. Praça da Alegria. Começámos a fazer cenas em direto nas praias. Lembras-te dessas cenas que andámos a fazer em Portugal de cima abaixo de... Andámos um mês em direto de manhã para a Praça da Alegria. Ganhámos cada coisa. Baile a menor. A gente arreia-se tanto. As equipas que iam connosco eram equipas fora de série. A gente divertia-se a trabalhar. Tivemos sempre essa sorte. Bem, a Praça da Alegria. Bem, tudo, bem, tudo, bem, tudo e mais alguma coisa. Hoje já está a ganhar tudo e mais alguma coisa porque ele é o maior. É o maior. E eu noutras vidas. E também, não sei o quê, mas tínhamos sempre uma coisa que é nossa que é, em cima do palco, como quem enrosca dizer, é que a estaciona-se há 20 anos. Portanto, acho que continua tudo simples. Nós é que continuamos, aliás, estamos um bocadinho piores. Ui, estamos muito piores, meu amigo. É essa a diferença. Muito piores. Jesus, meu Deus. Mas queres-me fazer alguma pergunta, já que ninguém pergunta nada? Eu quero, eu quero. Então e estes 20 anos que vão acontecer aqui no palco, o que é que vocês vão preparar? Ui. Ui. 20 anos. Temos coisas fixas preparadas. É muita coisa. É muita coisa. Mas, é assim, eu desengano-se a malta que vai haver um... uma coisa toda... daquelas comemorações de aniversários todas... nós vamos ser o que somos e não vamos mudar isso, obviamente. Também fugir, não é? Temos coisas... temos coisas novas, vamos ter coisas novas, coisas completamente inusitadas, mas vamos ser nós. Aliás, vamos ser piores. Vamos ser improviso, vamos ser... Mas há processo criativo, vocês já assumiram, não é? Que fazem esse... Temos o esqueleto, temos o esqueleto feito e... E como é que é esse processo criativo? Não existe processo criativo. Não existe processo criativo, isso é tudo... Existe em cima do palco. Quando eu me encontro com ele, a gente tem as nossas conversas. Isso para nós é tudo coisas de faculdades e merdas, assim, nós não temos nada disso. É o que é. Nós vivemos de espetáculos com o público à nossa frente e o público é diferente de sítio para sítio, de terra para terra, de idade para idade e então a nossa cena é que é nós entrarmos em palco e avaliarmos na hora o tipo de público que nós temos ali à frente para saber como é que acabemos de atacar a situação e já temos essa agilidade entre os dois e fazemos isso na boa. Fazem jazz, não é? Fazemos, exatamente. Com aquilo que já têm no repertório. Agora vocês têm que pensar em uma coisa, nós nesse espetáculo Cliseu do Porto vamos juntar 20 anos destas merdas em que eu ando-me todos os dias a tentar... O João Paulo está com ar de... Estou a pensar. É isso que vai acontecer? Estou a pensar, não estou a pensar, estou a ver estas imagens. Jesus, se não tinhas brancas nenhum, mas eu gordo como um chip de blazer, meu. O que é que me deu na cabeça? Já tinhas a mania. A volta e meia dava-te assim uma chapada. Pronto, mas depois lá ia-as ao sítio. De blazer e calças de gangue e sapatilhas, foda-se. Malta também pergunta aqui nos comentários se o TV Rural pode voltar. Diz aqui o Luís Ricardo. O Tele Rural irá voltar ou quê? É mesmo assim que eles querem. O Tele Rural vai voltar. Não tenhas a mínima dúvida disso. Adaptada aos dias de hoje. A plataforma é que ainda não decidimos qual é que vai ser. Mas, podes contar. Porque nós este ano fizemos o nosso segundo filme. É o outro filme de magia, não é? É. E nós fizemos o nosso segundo filme e há oito anos que não fazíamos uma cena com aquelas personagens juntos. E não ensaiámos nada. E não ensaiámos nada. Esta foi a nossa primeira adicione. Em Curral de Moinas tudo é possível. O que é possível em Curral de Moinas? Olha, tudo pode acontecer realmente. O que é o Curral de Moinas? O Curral de Moinas é a aldeia fictícia que foi criada quando foram criadas estas personagens. Em 2004, julgo eu, para o 1, 2, 3, que era apresentado pela Teresa Guilherme. E o Henrique Dias criou estas duas personagens, o Quinho Zé, originárias da tal aldeia que não existe, que é Curral de Moinas. E depois, a partir daí, criamos todo um universo. Porque o Curral de Moinas durou muito tempo. Depois começou na Praça da Alegria. Depois passamos para Prime Time. E aí tivemos liberdade de criar, de alargar este universo de Curral de Moinas a muitas personagens, como a Célia Careca, que foi representada de forma brilhante pela Patrícia Tavares no primeiro filme. E agora temos outra das personagens míticas de Curral de Moinas, que é a Piedade, feita pela nossa linda Sofia Ribeiro, que faz uma Piedade maravilhosa. E pronto, e cá estamos nós. E a nossa Diana Nicolau, a Júlia Guilherme, a Júlia Guilherme, a Júlia Pinheiro. Olha, como é que eu mostrei as duas? Não sei, não sei. Ai, velha-me vê-la. Amanhã vão-me ligar as duas, vão-me matar. Como é que se chama aquele gajo? Como é que se chama aquele gajo? Não estou me lembrado de nome agora. Qual gajo? Que entra no filme. Como é que se chama? O Unas. Unas? Ah, o Rui Unas! Ah, o Rui Unas, aquele moço que... É pá, fogo, esquece. Ele faz o vilão. Ele faz o vilão. Olha, lá está o grande Rui Unas. Ana Briticunha e a Diana Nicolau. Isto foi muito giro. É outro processo criativo nosso, que não existe. Nós, o Universo Corral de Moinas, é uma cena muito, muito, muito... Como é que eu tenho de explicar? Não é estanque, é... Olha que pedaço de mau caminho. Eu curto as esteiras, olha as esteiras. Que cenário. Não, é que pedaço de mau caminho. Olha, é que tu olhas para as fotografias e pensas Meu Deus, o que é que estes gajos andaram a fazer? Vocês não fazem a mínima ideia. Jesus. Não fazem, não fazem a mínima ideia. Então isto vai sair quando? Como é que... Como é que... O que é que poderes esperar daqui? Vai sair no verão do próximo ano. Quando estiver quentinho, ou estiver bem editado. Mas já acabaram as gravações, ou não? Já terminamos as filmagens, terminamos já a coisa de duas semanas. É ele. É ele. Eu passo 80% do filme, assim, nestas figuras. Aliás, o filme começa connosco os dois, todos nus. É. Integral? Sim, todos nus. Sim, sim. Ok. Depois podemos fazer a votação do melhor rabo, não é? Ou do Quim ou do Zé. São coisas que nós vamos querer fazer. Exato. Tudo conteúdo, não é? Tudo conteúdo. Mas tivemos a sorte de ter um elenco que é mesmo de Corralo Manas, que interiorizou o espírito Corralo Moinense na perfeição. A Sofia foi... Epá, foi maravilhosa. Faz uma piedade. A Sofia. E o Pedro estava preocupado. Tinha receio que ela não entrasse na personagem de Corralo Moinas, fizesse um sotaque... Assim, coisa. E então, a primeira vez que nós fomos jantar, antes do filme, antes que começámos a filmar, fomos todos jantar, não sei o quê, e a Sofia entrou no carro e ia-se embora, vira-se para trás e diz Olha, fudei-vos! E diz o Pedro, já estou descansado. Ela entrou mesmo no espírito. Já cá está. Já está dentro. O hashtag do filme é mesmo esse. Hashtag fudei-vos. Por causa disso. Decidimos não fazer comunicação do filme. Decidimos que fosse tudo orgânico. Cada um fazia o que queria com o filme e dizia o que queria. Portanto, criámos uma... Sem querer outra vez, sem nenhum método criativo, criámos uma cena muito gira, que foi o pessoal fazer na sua cabeça, cada um está a fazer o seu filme. E pronto, por isso é que nós dizemos que o pessoal não conta minimamente com o que aí vem, porque não vai ser nada daquilo que eles estão a pensar, porque cada um vai ter uma cena diferente sobre o filme. E vai ser giro isso. Vai ser muito giro. Vai ser giro outra vez uma coisa muito interessante, que eu gosto muito disto dos filmes, que é, podemos ter uma sala de cinema só com amigos a vermos o filme. O nosso filme, não é? Porque nós geralmente não podemos ver o que a gente faz, porque estamos em cima do palco, portanto... Olha-me este pijama. É uma sensação altamente essa de ver o filme com os amigos. Mas pronto, vamos ver... Olha para aquelas pernicas. Vamos ver o que é que o pessoal acha disto. E a personagem Dunas, o que é que nos podem dizer sobre este vilão? É o mausão, é o mausão, é um dos... Bem, para já tem olhos azuis. Tem, tem. E um penteadinho todo a... Nunca confiar num homem de olhos azuis. Nunca. E com um penteadinho a foda-se, como dizia a minha avó. É, sim. Tinha um penteadinho a foda-se, está, não é? Ali o doutor... O Unas fez um papel, como nós imaginámos que devia ser feito. E pronto, gostámos muito do Unas. Eu conheço o Unas há muitos anos. E sinceramente acho que ele é o maior também. E um grande abraço para ele. E para nós foi um prazer tê-lo neste projeto e nesta viagem que ele... Pronto, uma vez em Corral de Moinas. Corral de Moinas para sempre. Corrado de Moino 1. É assim que a gente dizia. Então, pessoal, só de participar. Só participando nisto do que eu estava a falar, do Universo Corral de Moinas, ser o estanque ou não, não consigo dar a definição. O pessoal depois de estar no Universo Corral de Moinas fica a perceber o porquê de tudo acontecer desta forma, porque há uma coisa que nos é única, os dois, que existe em palco, que a gente também gosta que exista quando estamos a trabalhar, que é pessoal bem disposto, boa onda, boa energia. Nós sempre a fazer palhaçada, insultámos-nos um ao outro. Há partidas que a gente já sabe fazer, os dois fazemos milhentas vezes e o pessoal caga-se a rir. Pronto, temos os nossos improvisos no fim das cenas e acabamos por criar uma atmosfera sempre muito fixa em toda a gente que participa nos nossos projetos. E para nós a mão reenorna, nós sabemos isso, que as equipas, quando sabem que vão trabalhar connosco, ficam contentes porque sabem que se vão divertir, que não vai ser trabalho, vai ser de género de um divertimento. E este filme foi giro por causa disso. Ao início estava ali a coisa assim um bocado, pessoal mais sério, pessoal das câmaras e tal, só que a partir da segunda semana já estavam na nossa onda a rirem-se, a chorarem a rir, já deixavam as máquinas a filmar sozinhas. E pronto, juntámos no meio desta maluqueira toda o nosso realizador do Tele Rural, que estávamos a falar há bocado, que é o Miguel Cadilho, que é um Beto. É um Beto da Foz. É um Beto da Foz. Mas dá-vos liberdade, no fundo, para vocês poderem extravasar se quiser. Não, ele é como se fosse a super consciência de Corral de Moinas. Nós temos uma coisa imaginada. Eu sou daqueles que gosta de levar o texto mesmo à risca, porque acho que o Henrique e o Fred, que são quem escreve tudo o que é de Corral de Moinas, pensam na piada... Ao pormenor. Ao pormenor. E eu gosto de dizer como deve ser. O Cadilho consegue completar, em termos de fotografia, todas aquelas diarreias mentais que a malta tem, quando faz isto. E ele põe sempre aquele pormenor que nós achamos. É, oh Miguel, fogo, lá estás tu a inventar, meu. E depois, quando vais ver, faz todo sentido. Mas é o que eu estava a dizer. Para mim, Miguel Cadilho é um Beto da Foz. Daqueles que, imaginem, há 30 anos atrás, se me pusessem à frente eu era capaz de o estourar todo. Pronto, era o tipo de pessoa com quem eu nunca me daria. Quando tem a mania que é o Dr. Massacre. Massacre a mesma cabeça, até nos reventar a cabeça. Mas, mas... É um... É um gajo que se dá o respeito e é um gentleman. E sabe aproveitar uma coisa única de nós que eu acho que mais ninguém sabe fazer. O Miguel sabe, como o Frederico Pombares e também como o Henrique Dias, sabem como é que nós somos. E estes três, o Miguel Cadilho, o Henrique Dias e o Frederico Pombares, ao escrever e um deles a filmar as coisas, já sabem o que é que nós fazemos e o melhor que podem aproveitar de nós. E então juntaram isso neste filme. É aí que eu digo que vai ser muito fixe o pessoal saber o que é mesmo, o que é que acontece em Corral de Moinas, oito anos depois do outro filme. Onde juntámos a equipa original, onde tudo isto teve início e antes... Até o guarda-roupa foi feito pela pessoa que fazia o Tele Rural também. Houve camisas que nós usamos... Há oito anos atrás, não. Há oito? Não, isso foi o último filme, não. O Tele Rural foi para a doze. Foi em 2007. É, para a doze. E tivemos esse cuidado e o privilégio de poder fazer um filme como nós queríamos, com o material que nós queríamos, com tudo o que nós queríamos, da maneira que queríamos. E pronto. E o pessoal vai ver. Estás muito profundo. Nesta celebração dos 20 anos. O Diogo Grado pergunta aqui, então, e o Sabino Rui? Está aqui mal, está a perguntar para o Sabino Rui. O Sabino Rui vai estar presente neste filme. Ele vai aparecer. Mas é surpresa. Mas é surpresa, mas ele vai lá estar. E já temos a ideia para o terceiro. Filme. Mas pronto, tanto profundo ou não que eu queria acabar isto do filme é que é uma das cenas que vai fazer parte da celebração dos nossos 20 anos de carreira. E dá modo a outra coisa que também vai acontecer, que é a nossa peça de teatro sobre Corral de Moinas. Em que as duas personagens, o Quinho e o Zé, que nós fazemos no filme, vão estar os dois à conversa durante uma hora, uma hora e meia. Um texto que vai ser escrito por o Henrique Dias. E por o Fred. E por o Frederico Pombares também, obviamente, tem que ser. E não vamos pôr o Miguel Cadilha a encenar, porque é Beto. Mas encena o Henrique Dias? Sim, encena o Henrique Dias. E depois vamos andar aí a correr as terras com esta peça. Com esta peça, até isso que também queremos fazer durante o próximo ano. Vamos tentar fazê-lo. Não está fácil, por causa dos projetos em que estamos ambos envolvidos individualmente. Mas vamos tentar que isso aconteça. Portanto, o pessoal tem aí uma série de coisas este ano que vão acontecer. Inclusive, uma ou outra, que eu gostava que acontecesse. O Jota volta e meia fica aí de nejo torcido. Mas pronto, é o que é. Eu aqui posso falar à vontade. Podes, podes, podes. Ninguém está a ouvir. Não está a ouvir, irmão. Ninguém te está a ouvir. Nós, para aí, há sete anos atrás, decidimos pela primeira vez fazermos férias juntos. Como amigos e tal. E pá, somos amigos. Quem quer fizermos férias e o caralho. Com família ou só os dois? Não, não. Só os dois. Dois mais amigos. Ou mais amigos. E eu disse, pronto, então, olha, vamos fazer sete dias de todo terreno, a acampar, a fazer fogueiras e aquelas cenas, aquelas merdas que se vê nos filmes, está a ver? Espera. Na natureza? Na natureza. Sabes onde? Onde? No Jerez. Olha. Lindo, não é? Lindo. Sabes em que altura do ano? Em dezembro. No inverno. Em dezembro. Ventes de Natal. Em dezembro. Mas vão? Ou ainda estão planeados? Fomos, fomos. Fomos. Espera. Em dezembro de 2015. Então, na altura, pegámos em dois jipes, que eu, na altura, foram feitos lá na Monsor, na minha empresa, que também faz parte deste trajeto, porque sem a nossa dupla a Monsor nunca existiria. Fizemos lá dois carros e então decidimos partir à Aventura, sete dias de férias, os dois, para a Serra de Jerez, em dezembro, em que eu levei um dos meus grandes amigos, que é o Alasca, que é pescador no Alasca, que é o Chano. O Jota levou no jipe dele, outro do grande amigo nosso, que é o Rui Monteiro, que conhece os Jerez com a palma das mãos, e contratámos uma equipa de câmaras para filmarem tudo durante sete dias, que nunca tinham andado jipe, nem nunca tinham sequer dormido numa tenda, qualquer que fosse, em cima de um jipe. E um deles era brasileiro, e o outro. Antes de arrancarmos, ficámos a saber que ele era vegano. Estão a ver esta viagem de seis gajos com um vegano no meio, em que o cozinheiro é o gajo que vai comigo que é pescador no Alasca. Estás a ver onde estás? Colchões molhadas, colchões molhadas, dormimos em sótãos de balhotas, fizemos 30 por uma linha, fomos à campa do pai dele, em brufo, em brufo, caramba, em froufo, em froufo. Ele está inspirado, deixá-lo falar. Temos coisas lindíssimas para o pessoal ver sobre nós, puros e duros, nesses sete dias. Eu gostava que isso ainda fosse editado este ano para ser lançado na nossa plataforma do YouTube. Temos que arranjar quem o edite bem. Pois tem, porque vai ser muito perigoso, porque... Não é perigoso. Acho que é o que é. Não é. Achas perigoso? É a realidade? Jesus, moço. Não, não sei. Tenho que pensar bem nisso. Mas ainda não há imagens disso, para não? Não, não. Nada, zero, zero. Isso está fechado a sete chaves, porque isso é estilo uma bomba atómica. Ok, não é... Ok. Mas temos aqui... Isto é o quê? Isto é o canal do YouTube do lado da Monser. Mas vai sair aqui? Não, 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 não. Não vai sair aqui. Não, não. Isto é o canal do lado da minha empresa, que eu faço os vídeos sobre os carros que a gente prepara. Ok, portanto... E depois, na nossa plataforma, que eu gosto de dizer que este assinante, talvez, será nessa plataforma do YouTube, a gente vai lançando aí umas laraxas sobre esses sete dias. Que eu acho que o pessoal devia ficar a saber o que é que nós somos puros e duros. Porque eu acho que é assim, numa situação destas, que se vê quem é que é realmente amigo e quem é que não é. Muito bem. É interessante, Maria. Sim, já percebi que vocês são pessoas de café. Café? Sim, portanto, já foi, não é? Já foi o café que temos aí, porque temos connosco a incrível Delta aqui, que desafia-nos a descobrir novas expressões de sabores. Então, temos dois novos blends da gama Roast Collection, o Spanish to French Roast. Estes novos blends têm torras mais escuras do que a portuguesa, e são características de Espanha e França, respectivamente. Estas torras ficaram tão famosas que passaram a ser apelidadas pelo nome dos países dos quais são originárias. Portanto, temos o Spanish Roast, que apresenta o tipo de café consumido nas calhazes e plazas espanholas. Um café de torra mais escura, que dá origem a um expresso com mais corpo e amargor mais acentuado, e com notas de cacau, nozes e amêndoas torradas. É verdade. Já o French Roast, meus amigos, dá a conhecer o tipo de café mais apreciado pelos franceses. Um café também de torra escura, mas que dá origem a um expresso encorpado e rico, em notas de avelãs torradas, caramelos e frutos vermelhos. O que vou fazer também é convidar a virem, portanto, aqui ao blog da Delta Q, para ficarem a conhecer os vários conteúdos sobre a arte da torra para os mais curiosos. Obrigada à Delta Q, e vocês tomam quantos cafés por dia, para terem essa energia? Olha, por acaso vou-te dizer que este café que eu tomei da Delta estava bem bom. O meu era o espanhol. O teu era o espanhol, e o do João era o French. Ah, bem bom. Gostei do... Gostei, sim, sim. Obrigada à Delta Q. Muitos cafés durante o dia, vocês bebem? Sim, pai, e cinco. É, como eu. Três a cinco, sim. Cinco, não ficam a tremer, não. Por acaso, às vezes? Não, eu às vezes tomo um café antes de dormir. Eu gosto de ter de leite com café. Ai, também eu. É o meu pequeno almoço, é isso. Também eu. É um galão. Café com leite. Mas fisquinho. Fisquinho? Sim. Olha, e sabes que eu tenho uma coisinha? Que faz espuma. Que faz espuminha. É tipo uma mini varinha mágica. Ah, eu sei o que é, eu tenho isso. Fica mesmo espuma. Assim, espuma. Eu tenho que comprar isso. E depois põe o café por cima. E eu adoro aquilo. E com torradinhas de manhã. Ai, tão bom. Ai, Jesus. Cheirinha torradas, né? Ai, Jesus. Olhem lá, vocês os dois querem que a gente saia para ficarem sozinhos a fazerem espuma ao leite. Ah, é bem bom. Pronto. O pessoal não sabe, vocês sabem lá. Não sabem. Não sabe. Uma torradinha com um belo galão, assim fresco. É tão bom. Esquece. E põe-me a ver um filme a seguir. Ai, que bom. Olha, é exatamente o que eu vou fazer quando chegar a casa. Pum, mas já estás. Quando chegar a casa, se tiver tempo, ainda vou ver a novela. Sim, estou agora a pensar novela, Pedro. Ah, é verdade. E a novela? Falei-me sobre a novela, Pedro. Mas queres falar sobre isso, assim, rapidamente? Explica lá. Explica a personagem. A novela foi um desafio que me foi lançado e atirado para fora da minha zona de conforto na totalidade. E gostei do desafio que me foi proposto e tive que me preocupar rapidamente. Em decorar texto? Porque o Pedro nunca decorava texto. Antes disso tudo tive uma fase... O processo criativo? Manda lá passear isso, o processo criativo. O Pedro é do método. Exato, ator do método. Exatamente, ele é do método. Ele vai... Pedro, mas tu alguma vez te virias a ver a fazer, portanto, uma novela assim, pois... Não, uma novela, não, 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 não. Aliás, passei humilhante os espetáculos a dar tanga a esse gajo por fazer a novela e fazê-la a de tino. Era a minha tanga que eu lhe dava de que, às vezes, até em casa, a fazer amor com a minha mulher, estava a televisão acesa para ela ver a novela. Queria ver a de tino. E pronto. E eu nunca pensei. É daquelas coisas que nunca na vida passaria para a minha cabeça a fazer uma novela. muito menos com esta idade, com 46 anos, em que a minha vida profissional não era só isto que o pessoal conhece da televisão e da comédia, que durante a pandemia funcionou na mesma e eu me apliquei a 200%, já que não tinha espetáculo nem outras coisas com o Jota, apliquei-me a 200% na empresa, a empresa trabalhou muito, trabalhamos muito e chego a esta fase a pensar assim, está tudo bem, está tudo tranquilo, tenho os meus espetáculos ao fim de semana com o Jota, tenho a minha família aqui no Porto, tenho os meus carros, tenho as minhas motas, tenho os meus amigos, tenho as cenas todas que eu gosto aqui do Porto e vou ter que morar em Lisboa. Pensei assim, foi o meu primeiro pensamento. O segundo pensamento foi, ok, se tiver que fazer isso eu acho que aguento, agora tenho um mês e meio para delegar tudo o que eu tinha na minha mão na empresa para a mão da minha mulher para ela tomar conta daquilo a 100%. Foi a minha preocupação. Onde, a meio desse processo, se meteram os primeiros ensaios da novela, que foi o primeiro choque que eu tive com a novela. Não há descanso? Pronto, mas eu nunca tinha feito um ensaio, nunca tive um diretor de atores, nunca entrei numa sala, não conhecia ninguém, só conhecia a Ana Guilmar, que já tinha feito um projeto com ela, e conhecia o Joaquim Nicolau, mas não tinha nada a ver com a cena de direção de atores, e pronto, andei ainda três semanas com esta vida para cima e para baixo para o Porto, todo o roteiro, e depois pronto, quando começa a novela foi, pronto, fiquei eu a saber que tinha-me metido numa... Uma olhada grande. Em que eu várias vezes chegava ao fim do dia e dizia à minha mulher, eu não sei o que é que eu estou aqui a fazer, eu preciso disto, posso ir para cima, o que eu esqueço, eu acordo às seis da manhã para decorar texto, nunca na vida, já fiz filmes, já fiz séries, já fiz... Porque é alucinante, não é um ritmo alucinante? Não, para mim foi alucinante, para mim era tudo nova, posição de câmaras, posição de tudo, tudo era nova, porque nos nossos filmes nós fazemos a cena à nossa maneira e na nossa série, ali está tudo marcado, estás a ver a mão, quando saltas para um comboio e aguenta-te a bronca e pronto, foi como aconteceu. E durante as duas primeiras semanas as cenas todas, todos os dias eram as minhas, porque o meu decor era o único que estava pronto e então, quer dizer, foi um pedro andar ali às cabeçadas e a tentar encontrar-se só ao fim de cento e tal de episódios é que eu senti que realmente, ok, acho que estou a fazer qualquer coisa... É para aqui. É, acho que é isto. Portanto, imagina o desafio que isto foi para mim com 46 anos e pronto, estou a tentar curtir isso ao máximo, agora já estou nessa fase, estou a trabalhar com pessoas que eu nunca pensei trabalhar e que para mim é um privilégio e tenho um gajo que é um dos meus melhores amigos sempre a dizer-me é bom, não é? Toma lá, gozavas comigo, embrulha, trabalha agora, não sei o que é que é este gajo. Este gajo está aqui à minha frente, mas pronto, estou-me aqui a aguentar à bronca e vou fazer isto enquanto eu machar bem e gostar do que estou a fazer sem prejudicar ninguém e pronto, basicamente é isto que eu tenho a dizer em relação à novela, foi uma aventura, é uma aventura e agora está a ser um passeio giro que eu estou a ter, estou a conhecer coisas engraçadas com 46 anos. E está aqui uma pergunta também do Alexandre a perguntar ao João quando sai o teu álbum, estamos à espera. esse processo. Estiveste agora a gravar um álbum? Conta-nos. Eu estou há algum tempo a fazer músicas, só que estou a fazê-las com calma, estou a fazê-las bem feitas, já que estou a começar mais tarde nisto na música, que é uma das minhas grandes paixões, pelo menos vou fazer uma coisa bem feita. Eu não gosto daqueles conjuntos de música que estão juntos e não fazem sentido, as músicas têm que fazer sentido todas juntas. E não quero... E tem que só vir um CD de um início ao fim. Exatamente, é exatamente isso que tu disseste, não quero uma música fixe e depois duas que... Pronto, que tu passes à frente e compras o álbum por uma ou duas ou três músicas. Portanto, eu estou a fazer músicas e estou a lançá-las, vou fazer os meus videoclipes, tenho músicas do caraças para sair. Sim, agora sim. E esta música com a Rita Guerra foi uma grande surpresa, mas já foi uma surpresa quando ela me ligou. E para já foi altamente que apresentaste-me a Rita Guerra que eu... Apresentaste-te a Rita Guerra, a Rita Guerra é maravilhosa e teve a coragem de pegar um tipo que não é cantor, que não é músico, que é comediante acima de tudo, que é ator, que é apresentador, mas cantar... Mas achas que as pessoas não te levam? Não levam, 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 levam. E eu tenho essa sorte porque as pessoas têm sido as pessoas que têm pedido para eu cantar, percebes? E eu pensei... Desclarar essa parte. E se há coisa na minha vida, há muitas outras coisas, como trabalhar com o Pedro, das coisas que mais sentido me faz, mas se há coisa que me puxa e que faz sentido e que parece que não é estranho para as pessoas, é eu a cantar. Mas é estranho para ti? Não, não é estranho, não é estranho porque é uma coisa que eu sempre fiz. E há uns meses um amigo... Exposto, não é? Exposto de outra forma. Mas eu gosto, eu gosto dessa forma porque cantar limpa-me a alma, percebes? E há uns tempos um amigo, um amigo nosso, meu e do Pedro, que é o Miguel Oliveira, que tem uma empresa produtora de eventos, perguntou-me se eu não queria ser sócio com ele e fazer um espetáculo meu e eu convidar amigos para cantar e assim fizemos no Coliseu do Porto no dia 1 de Outubro e enchemos aquilo. levei os meus amigos todos, que estavam ali a assistir, o Pedro estava a assistir e também subiu ao palco, também o entalei, pulou a cantar e foi uma noite das melhores noites da minha vida, sem dúvida nenhuma. E por isso, as músicas que eu estou a fazer, estou a fazer músicas e acho que estão mesmo a ficar boas. e pronto, espero que digam alguma coisa às pessoas, que lhes preencha também o coração. Não, porque este gajo é mesmo feliz com a música, gosta mesmo de cantar. O maior parte pessoal, quando ele começou, na tua cara não é estranha, a ouvi-lo a cantar, não tinha a mínima ideia de quão bem ele cantava, nem o entertainer que ele era, portanto. Foi aí que se deu a conhecer, mas eu há anos, palco com ele, às vezes temos coisas, músicas que nós cantávamos volta e meia-dala ali, uns de banheiros começam a cantar, e eu às vezes fico assim a me olhar dizendo, canta-me bem, mas canta, e gosta, e adora música, e toca muito bem, ele é um, estou-me a lembrar quando tiveste a paranoia de violino, lembras-te que querias aprender violino, ligavas-me, já sei tocar isto, e punha, e eu ouvi-lo, não estava a lembrar, assim, foda. Sabe-se porquê? O Jota está todo comigo, a cabeça. Porque a professora era muito boa. Pronto, ok, mas tinhas de tocar violino, olha, tocavas outra coisa, foda. Tu queres? Mas pronto, ligava, mas tenho um bocadinho de conhecimento, sobretudo em que comece, em que participa o Comunista da Música, lembro-me da fase do piano, que tiveste um piano, tu compraste um piano. Eu tenho um piano. Tens um piano. É um órgão. Compraste uma guitarra, eu lembro-me de que tu compraste uma guitarra, uma guitarra qualquer, todos estes PTO, que ias todas as semanas à Viana do Castelo a final. Uma guitarra de Coimbra, eu tocava a de guitarra de Coimbra. A puta da guitarra é de Coimbra, não vais a finalar à Viana do Castelo. E tu achas que as guitarras levas para o espetáculo se comprou hoje quem? Fas tu. Pois claro. Pois eu sei, mas isso se eu deixo ao teu gosto... Sou minha, tu não podes comprar guitarras, mas eu gosto de música. Podes comprar, podes fazer o que quiseres. Gosto de música. E agora, um dia deste, vou-te lixar, vou comprar uma bateria e vou comprar a garagem ao lado da tua. E não mais dormes. Até te abre uma porta para entrar sempre que quiseres. Mas ele gosta mesmo de música, ele tem uma cena com a música. E nós temos uma cena com a música, não é com a música em cantarmos em palco, nem nada disso, não é porque para mim cantar em palco é mesmo divertir-me. Temos uma cena com a música porque gostamos de música. Eu sou uma pessoa que adora música, ouve música todo dia e sempre que vamos em viagens, hoje em dia temos a facilidade de podermos fazer uma playlist e volta e meia vamos em viagens, ah, hoje faço a sua playlist. E então vamos a viagem toda a curtir músicas, principalmente eu a mostrar-lhe coisas novas que vou descobrindo. E a música faz parte de nós em tudo o que a gente faz, principalmente nas viagens e nas horas que fizemos de estrada. E temos pensado várias vezes já em viagens de moto que temos que fazer juntos, que um deles foi há pouco tempo atrás, tivemos a ideia, gostávamos de ir ver o... O que é que foi? Está tudo bem menina? Pode entrar, à vontade. Quero entrar, quer vir a entrar. Nós estamos quase a sair, não se preocupe, o que é que vai fazer a menina? Ah, aquilo estava a dar erro, não era? Podias ter dito que eu me carregava, mas obrigado. Tem manças giras aqui. Tem, tem. Mas estão todas casadas. Está bem, mas estava a constatar um facto. E aliás, estávamos a falar com uma das viagens que um dia gostávamos de fazer de moto era irmos ao Festival de Jazz de Monterrey, para irmos lá. Um Festival de Jazz. Já viste? Já. É para aquilo. Olha que se eu fosse moça. Ai, ai. E estavas só a fazer cenário? Era só cenário. Não, aquela é a minha moto. É a minha moto. Isto é um maquinão. Portanto, fala-nos sobre esta moto. E a máscara. Não tem dois motores. O que é que se passa? Não, não tem dois motores. É um V aqui. Exato. Por acaso é um motor em V, tens toda a razão. Ali dentro daquele... Ali estão os cilindros que andam para cima e para baixo. Estás a perceber? Mas e o quê? Isto é uma 1600? Não. Não. Queres que eu fale? Fale, fale. É uma Sportster. Uma Harley Dave. Sendo uma Sportster. Com um motor 883 centímetros cúbicos. O motor chama-se Evolution. É um dos motores mais fiáveis de sempre da Harley. E um dos motores mais queridos. É por isso que é tão grande. Ainda há carburador. Não é muito grande. Não é dos motores grandes da Harley. Só que eu tenho uma particularidade muito fixe. Que é carburador. Pois é. Tudo funciona à maneira antiga. Eu tenho uma igual. Imagina um autocolismo. Estás a ver? O carburador é um autocolismo. Eu tenho uma igual. E já fizemos uma viagem uns dois de quatro dias. Com um espetáculo pelo meio. Sim. Com os dois ferros, mochila atrás. E curtimos a viagem milhares. Mas isto tipo com duas chaves de fendas e uma... Nem nada, nada, nada. Não levamos nada. Mas tivemos que apertar cenas. O outro tinha os parafusos que estavam a rasgar o pneu. Mais um bocadinho ficávamos lá no meio da Serra de Coleirão. Exatamente. A moto de Ricardo tinha os parafusos a rasgar o pneu. Mas foi uma viagem altamente. Foi. Eu ponho uns caldão nos braços e ainda o eixo dura. Foi uma viagem altamente. E fizemos nos ferros. Eu tenho um exatamente... Mas também é uma grande paixão tua, João. Não era. Eu sempre tive muito respeito. Foi o Pedro que te pegou. Foi. Foi o Pedro. Eu sempre tive muito respeito e sempre disse que nunca tiraria a carta de mota. Porque acho que... Pronto. E é uma coisa perigosa. E é. Quando é maltratada. Quando não é respeitada. Isso pode acontecer. Mas... Epá. Mas o Pedro... Influenciou-me de tal maneira que eu... Com as coisas que fazia. Eu não fui influenciar. Exato. Influenciado de forma positiva. Sim, sim. Durante anos e anos visto que... Exatamente. A cena que eu tinha com as motas. Lá está. E se chama-se influenciar outra pessoa. Sim, mas eu nunca te pressionava. Através da tua experiência. Não, isso nunca, claro. Explicava-te era o que é que acontecia. Quando íamos de moto a algum sítio. E se chama-se influenciar. Olha, esta fotografia foi-te o que tiraste. Pois fui. Eu lembro onde. A sair da Alcochete. 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 Alcochete, sim, sim. Foi alto espetáculo. Foi alto espetáculo. E o que é que o João te influenciou a ti, Pedro? Em que é que me influenciou? Será que há aí alguma influência? Então não há. Vai-te influenciar a cantar, por exemplo? Isso que eu ia perguntar. Não me encantas? Não, não. O João influencia-me, basicamente, a nível pessoal. Porque deve ser das pessoas... Agora aqui sem tangos, assim, merdas nenhumas, sem truques. Não tenho problema nenhum em dizer isto. Deve ser das pessoas mais cultas que eu conheço. Ui! Porque em tudo que se mete, ele vai ao pormenor estudar tudo e procurar tudo e mais em alguma coisa. Estás a beber água, estou. Estou, estou. Tu nem sabes em que é que eu te influenciei. Ah, vinho! Não, pode ver vinho. Não, acabou com dizer. Mas a parte em que ele me influenciou mais foi a parte da resiliência. É que quando nós estamos focados em algo, conseguimos o objetivo, não me era o ato. E pronto. E foi das principais coisas que... Aliás, foi a coisa que ele me influenciou na minha vida, foi meter isso na cabeça. Quando nós temos uma cena mesmo para fazer e levar até ao fim, é algo que nos faz do género de um shutdown e a gente parece que vem formatado de outra forma. E pronto, dou-lhe mesmo grande valor pela resiliência que ele me conseguiu passar, que eu era bem mais preguiçoso que o que sou agora. Eu era sempre aquele que chegava atrasado, eu era sempre aquele que não queria saber, eu era aquele que sempre apanhava umas grandes babadeiras e vinha a conduzir e acontecia-me 30 para uma linha, eu era sempre aquele. E o jota sempre apagais mais direitinho. E conseguiste mudar isso em ti, então? E ao longo dos tempos comecei a ver algumas coisas e essa viagem aos Estados Unidos, é verdade, marcou-me porque a imagem que eu tenho é quando tu entraste dentro da área de serviço à procura de refusados, querias comer qualquer coisa, mas tinha que ser merda sem açúcar e tu começaste a disparar que até os refusados tinham açúcar. Tu olhavas para as merdas, tenho açúcar, não posso, não posso, mas assim este gajo está todo fudido, o que é que eu vou fazer? Eu não posso fazer nada, quer dizer, dou-lhe um pacote de açúcar, tenho uma bordose, de certeza. Exatamente. Amanhã vai-lhe ser um roçado a régua. Não, pode, tem que ser uma... E depois quando vejo o resultado final, que eu ia vendo como é que ele ia ficando, eu dizia, acordava às 6 da manhã, ias correr, eu lembro-me dessas merdas todas, ias correr, tinhas... pá, eu disse a ele, e digo aqui sem problema ao Sabantinho, se eu alguma vez tivesse que fazer algo de género, só o faria por um filho meu. E pronto, e admiro isso nele. E passou-me um bocado disso, passou-me um bocado disso porque eu reparei que realmente fazer esse tipo de coisas obriga-nos a um chatão mental e a gente vai formatando. E acho que nós fomos, e eu fui formatando porque influenciado por ele, e acho que esta formatação cada vez foi afinando mais eu e ele, e nos espetáculos isso cada vez se vai notando mais porque as nossas conversas são realmente, para mim, são terapêuticas, são terapêuticas e estar em palco é terapêutico, porque estou sempre à espera que chegue o fim de semana, porque é a altura que eu não vou trabalhar, vou curtir, vou curtir uma noite com o Jota. Então quando vamos juntos, como acontece agora muito poucas vezes, mas quando vamos juntos, não é, curtimos melhores porque vamos ouvir música, vamos falar das nossas cenas e aconteceu exatamente uma coisa que nos fez um flashback na altura, do género em que fizemos uma viagem de 8 anos, já viste como é que foi há 8 anos, saber como é que ser agora, as coisas que aconteceram, que foi, estávamos a rodar o filme, nessa noite o Una estava a rodar o filme connosco, e nós tivemos que fazer um espetáculo em Vila Velha de Roda, não acho eu. Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro, foi Oliveira do Bairro, foi? Então saímos do filme às 7h30 da noite para estarmos em palco às 10h, foi assim uma coisa qualquer, não foi? E viemos os dois a esgalhar para ir fora na tua carrinha, para chegarmos à hora do espetáculo que estava esgotado e para o palco fazemos o que tínhamos a fazer, foi uma noite altamente. Na Bordê? Na Bordê? Na Bordô ainda? Não, agora tem uma BMW, agora é o mano, é o mano do aço, que é uma BM, uma M, uma Pacam, toda personalizada, bem bonita. Ele ainda continua a ser, eu já passei ao Cota dos carros, agora gosto de conforto e bem-estar. Ele pronto, ainda continua o rapaz das coisas. Mas estava aqui justamente o Bruno Alves a perguntar, porque estás a falar da resiliência e das coisas que vocês têm, como é que vocês conciliam, não é? Está aqui, João Paulo, vais conseguir conciliar a música com os espetáculos e para ti Pedro, não é? A cena ser a cena, chegamos ao fim de semana, eu acho que eu falo para mim e falo para ti, exatamente, ao fim de semana vamos curtir. Então se pudermos ir curtir juntos, como já aconteceu e temos feito cada vez mais e vamos fazer cada vez mais, irmos para o espetáculo, decidimos e vamos os dois de moto, vamos os dois bem, sei lá, bem exantes, sei lá quanto tempo. E então vamos os dois fazer a viagem mais longa para o espetáculo e pelo meio vamos curtindo e tudo e acaba por ser uma coisa terapêutica, está a ver, ao fim de 20 anos, eu acho que é um privilégio poder dizer que se trabalha com alguém e que se consegue ter este tipo de sentimento, não é? Portanto, é muito fixe. Que maquinão é este? Anda para aquela roda. Mas isto anda muito rápido, não anda? Isto não é questão de andar rápido, isto anda rápido. Basta dar-te ali um cheirinho que aquilo vai logo, não? Não, isto é... Isto não é? É, 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 atinges logo. E ele está a se rir porque ele sabe o que é que eu chamo a moto. Esta é a minha toura, eu chamo-lhe toura porque já é a segunda que tenho, já é a segunda do Cato e Diável que eu tenho. Porque realmente não vale a pena procurar mais moto nenhuma porque chegar à conclusão com a idade que eu tenho e evoluir da idade daquilo que eu vou pensando com as motas, não preciso de mais porque realmente a moto é perfeita. E já tive amigos meus que foram burros e não ouviram o que eu disse e venderam-no e depois acabaram por comprar outras motas e hoje em dia, o que é que tem? Tem uma do Cato e Diável, mas... Tem estes pneus, parece um pneu de um carro. Isto é um espetáculo de uma moto, isto estás a ver, isto é estilo... imagina que tu te divorciaste aos 50 anos e... pá, descobriste o amor com... Uma motorizada. Não, com uma mulherassa a sério, com um cabadal a sério que chega a qualquer sítio, faz parar o trânsito e quando é para puxar e carregar a séria, está lá para tudo. Portanto, esta moto é deliciosa. Tem também saber andar, não é? Sim, sim, saber andar não é só saber arrancar e curvar e travar e tudo, é andar na estrada, é saber o que se pode fazer na estrada. Sim, 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 sim. E eu, para mim é terapêutico, volta e meia, eu pego na moto como neste dia, lembro-me perfeitamente deste dia, tive que ir a Penafiel... Peste que foi ontem, foi ontem. É, mas foi há pouco tempo. Tive que ir a Penafiel falar com um cliente por causa de um carro, estás a ver? E eu aproveitei e disse assim, ó, vou de moto e fui a curtir pela estrada dentro dos rios para Penafiel, que é uma estradinha, altamente, e lá fui eu sozinho. E também parei para tirar esta fotografia, a minha beldade, é uma das minhas beldades. E elas não postas, é uma coisa de beldade. É magnífica, já fiz coisas magníficas com esta moto e continuo a fazer, gosto muito. Gosto muito, portanto, as motos... Entretanto, vamos aqui ao nosso próximo patrocínio e vamos ver o filme que se segue. E já agora queria-vos perguntar se vocês pudessem ser ótimos num desporto, eram os melhores do mundo, qual era a modalidade que escolheriam? Antes de responderem, vamos ver este vídeo. Passa a favor. Clássico de Ouro. Os nomeados para melhor treinador são... Sérgio Conceição e Carlos Carvalhal. Conheça o vencedor dia 12, aqui na Sport TV. Futebol Clube do Porto, Sporting Braga. Sport TV, desde 14,99 euros. Sem ti não há jogo. Andere já na tua box. Pois é, então, é este mês de dezembro que temos e que as emoções vão estar ao rubro na Sport TV. O início das grandes decisões começa já com o Porto Braga, em direto e em exclusivo na Sport TV. Os azuis e brancos de Sérgio Conceição querem reforçar a liderança do campeonato, mas os guerreiros de Carlos Carvalhal esperam surpreender tudo e todos num clássico que promete ser um grande espetáculo de futebol. Por isso, prepara o sofá, as pipocas e marca já na tua agenda que dia 12 de dezembro, às 20h30, o Porto Braga joga sem exclusivo na Sport TV. Não percas mais tempo e adere já na tua box. Obrigada à Sport TV. E agora sim, podem-me responder, qual seria a vossa modalidade em que seriam os melhores do mundo? Ping-pong. A sério, Pedro? Ping-pong, porquê? Porque eu jogava bem, eu fui federado em ténis de mesa. Mas era isso que tu gostavas de imaginar a fazer? Foi aquele primeiro desporto à série que eu fiz, aliás, acho que foi o único que eu fiz à série, desporto físico, que fui federado e tudo, foi em ténis de mesa. Também gostava muito em ténis de mesa. E jogava bem, e ainda fizemos umas coisas engraçadas, só que depois na altura tive que abandonar, tinha... Tinhas-me com o celular 5 e meia? Comecei a fazer rádio, comecei a fazer rádio aos 16. Pois é, eu adorava ping-pong, adorava e adoro. E então, pronto, comecei... Tenho mesa? Tenho que estar na garagem. É, combinar um dia para dar uns toques, é como andar de bicicleta, uns toquitos, vai lá. Mas pronto, tive que abandonar, porque aos 16 anos comecei a fazer rádio e pronto, e as vidas começaram a mudar e pronto, nunca mais fiz nenhum desporto de futebol, mas... Tenho a certeza que poderia dar o melhor jogador de ping-pong do mundo. E tu? Eu? Eu era um desporto motorizado. Estás a ver aquelas corridas tipo... Estás a falar de desportos físicos. É, desportos físicos, claro. Não, é um desporto. Não, não, não. E escutou falar é desporto. Gostas de velocidade, é isso? Gosto de velocidade. Sentir a velocidade e a adrenalina. É batota, é batota. Mas para quê? Está a fazer batota, é um desporto físico. É pá, não. Achas que eu ia responder que era ping-pong, o meu desporto físico motorizado preferido? Eu? 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 Puxa, achei muito estranho. Não, é físico. Por isso é que eu pergunto, é ping-pong. Portanto, é isso. Tens que responder, responde. Tu desporto físico, tu achas que serias melhor... É desporto físico ou não? Tu gostas de desporto físico? Eu gosto, mas... Tu gostas de andar ao molho? Tu fazes... Tu praticas desportos de combate? Cada livro. Boxe. Cada livro? É físico. Cada livro? É físico, não é físico. Já faço. Ah... O meu material tenho. Ai, mas tiraste curso? Não sei. Tirei. Tirei. Tirei licença. Licenciaste, então. O salto mais fora que fizeste. O quê? O salto mais maluco que fizeste. Portanto, o comprimento. Que te cagaste todo. Sim, já saltaste uma ponta, sei lá. Já foste ao Brasil. Não, isso não. Isso não faz base jump. Exato. Quantos metros? Eu sempre que salto lá em baixo no Algarve, eu salto com um grupo lá em baixo no Algarve, no Aeródromo Portimão, que é o Skydive 7. Conselho toda a gente de ver. Skydive 7. E eles... Nós lá em baixo saltamos sempre de 15 mil pés. 15 mil? Isso dá quanto tempo aí? Dá quase 5 quilómetros de altitude. Oh... 5 quilómetros quase. Lembras-te que eu há bocado estar a dizer, porque é que eu admiro, ele em tudo o que se mete, é ao... É que tu ainda não levaste o Pedro, João? Não. O Pedro? O Pedro. O Pedro. É que não te vai, não te atiras. Eu estou, ah, não sei quanto tempo a convidar o Pedro para vivoar comigo, e ele tem medo de vivoar comigo, no avião sentadinho. Olha, eu já fui, foi uma das minhas melhores experiências. Mas para mim não vai ser, vai ser muito difícil. Mas tu até gostas de adrenalinas. Sim, mas é o tipo que eu sinta que tenho tudo sobre controle, em que os elementos da natureza eu consigo controlá-los, ou então são controláveis. Zeus. Tu és Zeus. Não sou Zeus. Mas acho que eu tinha medo. Nessas merdas de te atirar. Eu percebo, eu percebo. Eu também tinha medo. Eu tudo que seja andar no ar e andar debaixo de água faz-me uma enorme confusão. E pronto, e admiro toda a gente que faz isso. Admiro os mergulhadores que vão a não sei quantos pés de profundidade. Admiro isso tudo, mas agora... Eu acho que é a sensação máxima que tu podes ter de adrenalina. Eu acho que é ali numa queda dessas. Não, eu já tive sensações desse tipo e não foi nada bom. A única vez que me puseram a fazer uma coisa dessas, eu estava completamente bêbado. Para que tu imagines, eu no percurso do sítio que tinha que saltar, à medida que ia aumentando, a minha babadeira passou. E quando cheguei ao sítio... Quando cheguei ao sítio... Sobre o total. Eles tiveram um quarto de hora a convencer-me para eu fazer um salto de pêndulo de 25 metros, que é uma merdita de nada, tenho de perceber. Eu lá em cima... Tiveram 15 minutos, sabe-me porquê? Eu não ia para trás e fiquei ali, bloqueei. Não estava eu contigo. Pois. Mas saltei. Mas por ti, sem só. Não, é falta de... Que não tem controle sobre a situação, percebes? Mas às vezes é bom não ter esse controle. Está bem, mas pronto, eu no desporto motorizado conseguia isso e não tinha adrenalina. E é um exercício de presença do caralho. Ai, caraças. Mas pronto, era a cada libra então, o teu desporto favorito. É, físico era. Que ia ser campeão do mundo. Adorava, adorava. Como aqueles gajos que cano com aqueles fatos estilo dos morcegos passam por meio daqueles desfilarões. Não, isso... Sim, talvez um dia. Isso, talvez. Isso é que é radical. Eu, se fosse um gajo de saber disso dos paraquedas, era isso que eu gostava de fazer. Era para levar ao extremo. Mas... Soltar daí com as asas de morcego para aí fora, ia ser, ia ser uma coisa brutal. Era complicado. Mas pronto. Mas eu nunca na vida faria tal e admiro-te também por causa disso. Mais coisas que eu sei sobre ti que tu te meteste se eles não sabem. Paramotor. Falemos do paramotor. Ai, Jesus. Houve uma altura, houve uma altura que este rapaz, pronto, veio falar comigo uma conversa, não sei o quê, e eu pensei logo, pronto, já foste. Eu, não sei o quê, o paramotor tem um pessoal amigo que anda altamente, quando eu dei por ela, o Jota já tinha a asa dele, o motor dele, já tinha lá o zingarelo para andar. E então um dia, opa, foi tão fixe, que eu não acreditava, eu assim, opa, sai-me de cima dessa cena, mas aquilo não dá segurança nenhuma, então um dia fizemos um programa em direto, para a Praça da Alegria, em Espinho, não foi? Em que eles chegam... Espinho não, na Torreira. Na Torreira, ok, em que eles chegam de paramotor para aterrar na praia, e eu disse assim, um dia, se há dia que pode correr mal, eu espero que seja oito, que é para toda a gente ver esta merda em direto, que eu vou-me cagar a rir até não poder mais. E aterrei ao teu lado. Ao meu lado. Em frente à câmara. À outra altura, tu repara bem nas pancas deste moço, um dia deixa-me o Aldi TT e diz-me assim, olha, arranja-me aí uns pneus fixos e tal, e eu digo assim, eu vou-te mandar vir uns pneus porreiros e não sei o quê. Então peguei no carro e abri a mala, e quando abro a mala vejo uma chibata, diz-me a chibata e um capacete de jockey de cabalos, eu digo assim. Quando me perguntei, é assim, é, eu ando a curtir agora a cena dos cabalos, e o caralho, eu digo, ah, curto os cabalos, curto, vai de cabalos. Passado uns tempos, veio-me com a conversa, pá, se calhar vou comprar um cabal. E eu, o quê? Esta rida, até ficou por meio. Foi a conversa que eu digo, sabes quanto é que custa, não é quanto custa um cabal, é manter um cabal. Tu és tolo, andares com ele uma vez por mês, andares e não sei o que, andava com a panca conseguido mover da ideia de comprar o cabal. Mas um dia, um dia, vamos fazer um espetáculo que calha dentro de um picadeiro. Estão a ver? E eu entro para o palco, normalmente, e ele quis entrar de cabal. Não, propuseram-me, olhe, não quero entrar de cabal. Com certeza. E pode ser que sim. E então lá entrei num cabal. Só que quando entramos no meio de picadeiro com o público, toda a bola, com as luzes, todas azuis e corda-rosa, o cabal assustou-se. E ele, adora as patinhas, vim em cima dele, vou morrer aqui. E ele mais uma vez, pumba. Coincidência ou não. E depois fiquei a saber que aquele cabal tinha pertencido a uma ex-namorada minha. Isto é que é do homem, montou o cabal da ex-namorada. Isto é do homem, isto é do homem, isto é do homem. Mas é assim, coincidência ou não, eu acho que nunca mais andaste de cabal. Nunca mais ouvi falar de cabal. Resolvi-o logo. Saiu-me logo. Do corpo. Já teve panca. Depois teve uma panca que era tirar o curso de História. Não. Ah, é verdade. Não era História. Era História, mas variante Arqueologia. Pronto. Ok, estás a ver então? Ainda é pior. Ainda é mais um aperto na cabeça. Agora imagina, nós irmos de turné ou irmos atuar a uma terra qualquer ou irmos filmar qualquer coisa para a RTP na altura e ele via o monumento e parou! Não pode ser. Tinha que ir ver o monumento, ver aquilo, isto é dos esfíngios, dos egípcios e o caralho. E às vezes quase que imitava os irmãos de Saraiva, que falava da História de Portugal. Exatamente. E então parava, entrava-nos em sítios para filmar e lá andava a ver os santos e os monumentos. E pá, que fase. E não os gosto, então. Pronto, e é fixe. Mas lá está. Levaste tudo ao Exagero. Agora, sempre que estamos em viagem... Exagero? Sim, aprendeste muito sobre isso. Ah, bom. Então sempre que vamos em viagem, volta e meia... Ok, exagero. E o pergunto... Vamos em viagem, fazemos isto muitas vezes. Eu pergunto-lhe coisas. Olha, sabes o que é isto aqui? Ele sabe sempre qualquer merda sobre o sítio. Estas pedras. É, irrita, irrita nisso. Irrita, mas de bem, percebes? Portanto, é fixe ter um amigo assim a trabalhar, não é? Porque senão andava assim aqui a ser burro a vida toda. Eu sinto que o Pedro dá na cabeça e depois... Não, mas é fixe, é fixe. No fundo é fixe aquilo que tu fazes. A nossa relação é fixe. E eu acho que isso que eu estava a falar ao início, desse documentário que a gente devia fazer, desses sete dias, o pessoal ia ficar a perceber o porquê. É porque vê-nos no nosso exagero, no pico da nossa chatice, mas também vê-nos como é que a gente resolve isso. Que é isso que a maior parte das pessoas não sabe fazer. E pronto, e é fixe. Mas, pá, essa fase dos monumentos foi ali nisso. Dos cromoleques, dos almendros. Ah, pá. Mas isso foi coisa nossa. Os cromoleques, é lá para baixo para a Ébora, não é? Os cromoleques, não é? O que a gente se riu com as cenas que tínhamos na altura. Andávamos de motorizada para a RTP de um lado para o outro, não era? Nas praias. Nessa altura andávamos nas capitais de distrito. Não, andávamos a fazer um programa que se chamava Portugal Azul. Capitais de distrito. Fazíamos isso. Fazíamos as capitais de distrito e então, durante a semana íamos gravar as capitais de mota, de motorizada. E então a equipa recebamos de um decor. Ai, metam aqui a motorizada. Mas não tem a motorizada aí, para quê? Aí põe uns para outros. Não, a gente vai de motorizada. Estão investidos aqui em Azé. E eu com os calções da América, de chinelo. Por meio de ébora. Os dois, por meio de ébora. Para o pessoal que vinha com motas iguais. Outros nos semáforos. Olha, só fazíamos as negras. Por isso é que as equipas andavam sempre para a pega para trabalhar connosco. E levava a Playstation. Tu lembras-te que ele levava a Playstation, para as semanas que ficava fora, para jogar com o pessoal da equipa, não é? Que gostavam de jogar Playstation. Ia tudo para o quarto dele. Ia tudo para o meu quarto. Bim, bim, para a Playstation a noite toda, não sei o que é de manhã. Direto. Ah pá, fogo. Que grandes temas que a gente... E tu, João, não te lembras de nada do Pedro? Ui! Um podre. Ui! Só falou dos teus. Um podre. As fases, as fases. Ou seja, a fase mais complicada. Mais crítica. Mais crítica do Pedro? Ui, o Pedro teve muitas fases críticas. Teve uma muito complicada, que mudou um bocadinho aqui o Pedro, que foi a fase da doença do teu filho, que foi muito complicada. O Pedro, quando teve a notícia, nós estávamos a subir para o palco. Tínhamos oito mil pessoas à nossa frente. Foi num espetáculo de rua. E tinha muita gente à nossa frente. E ele fez. Fez o espetáculo. Foi mesmo uma fase muito complicada. E, graças a Deus, tudo passou. Tudo se resolveu e tudo ficou bem. E o Pedro... E eu fiquei a admirar ainda mais o Pedro depois desta fase. Uma fase que ele aguentou como muito poucos aguentariam. Por isso, o meu aplauso ao Pedro. Se calhar também ter-te ao teu lado, não é? Portanto, estarem juntos. Se calhar também ajudou essa... Sempre. Era exatamente isso que eu ia dizer. Porque tu, nessa altura, foste uma das maiores muletas que eu tive a resolver isso. Tu e mais meia dúzia de amigos, que tu sabes bem quem são, que foram as minhas muletas nisso. Porque realmente é... A sua ficar sem tapete, assim, de repente, é uma coisa bastante complicada. E pronto. E sabemos que temos amigos que nos apoiam. E estamos ali para segurar e levar a coisa para a frente. E no dos espetáculos era fixe. Que era nessa altura que eu sentia que tudo ia ficar bem. Era sempre fixe. E eu ia para o palco com ele. A minha... Era terapeuta, porque na minha cabeça o assunto... Portanto, não era sacrifício. Era aquele do... Tem que fazer rir e não me apetece. Não. Não era nada disso. E o assunto ficava mais leve. Ficava mais fresco. Ficava mais... De maneira eu a pensar nele de outra forma. E pronto. E mais uma vez, nessa altura, eu fiquei a saber que isto que nós temos é uma... É uma cena única. Que ainda hoje em dia não conseguimos ter justificação de como é que acontece. É basicamente tudo isto que nós estamos para aqui... É divino. É isto que estamos para aqui a contar-vos. Que é uma série de fatores em que principalmente teve que estar sempre amizade e respeito entre os dois. Olha, vou te contar uma coisa que eu nunca te contei. Ok. Uma vez tive uma... Como é que se chama? Como é que se chama? Uma epifania. Epifania. Nós tínhamos ido fazer um espetáculo, os dois. Alguros numa sala perto mesmo, aliás, às portas de Coimbra. E antes de nós, quem é que atuava? O Pá de Borga. Quando nós entramos lá... Entramos lá na sala de espetáculos, antes para fazer o som de cheque e tudo mais. Olhei para a mesa de mistura e vi o Pá de Borga. Eu, mas ele também faz som. E depois olhei para o palco e vi o Pá de Borga. O que é que eu estou a ver? Era o irmão gêmeo dele que estava a fazer o som. Ah... E eu fiquei tipo... Fua, que cula dela. E quando nós estávamos hoje em cima do palco, ele estava a contar uma história qualquer. Eu estava a olhar para ele, ele estava a pensar assim. Porra, a gente às vezes dá-se tão mal. Mas se este gajo me faltasse, ia-me custar. Percebes? E imaginava... Estás a ver quando tens aquelas... Aquelas epifarias. Lá está. Quando dão aqueles cliques. Este gajo é mesmo importante na minha vida. Faz parte da minha vida. Faz falta, não é? Percebes? E a minha vida seria uma coisa completamente diferente se ele não estivesse aqui. E por isso... E eu percebi que nós tínhamos muitas histórias juntas e que ainda íamos construir muito mais histórias aos dois. Por isso... É daquelas coisas que acontecem quando as pessoas estão muito tempo juntas e aprendem a respeitar-se, como o Pedro diz. Porque no início, quando nós nos conhecemos, éramos dois miúdos. Tínhamos 20 e muito poucos. E pronto, passámos por essas fases todas do ego e não sei o quê, para aprendermos a respeitar o espaço um do outro. Acho que fomos ganhando inteligência e respeito nesse aspecto para nos trazer até aqui. E é isso que eu acho que existe. Chama-se inteligência emocional. Exatamente. Foi aquilo que tu uma vez me disseste e muito bem. É uma amizade, a nossa, como devem ser todas, em que nada se cobre. Porque ser amigo é ser isso, é não cobrar. E é isso que eu tenho do Jota nesta vida de 20 anos, que é um privilégio poder estar aqui e dizer que parte grande da minha vida, ou maior parte da minha vida, acontece por causa desta dupla, como ele está a dizer a mesma coisa. Portanto, aqui já não há hipótese das coisas rodarem de outra forma. E portanto, e estes 20 anos que vêm aí para a frente... Era o que eu ia dizer. O quê? Agora, respondendo à tua pergunta, dá bocadinho, o que é que a gente vai fazer no espetáculo? É isto. É recordar. Vamos recordar cenas e com umas surpresas lá pelo meio. Então, e já que estamos aqui a celebrar os 20 anos e como última pergunta temos o Pedro Machado aqui a perguntar-nos no chat, o que fariam diferente na vossa carreira? Desde o começo, na Adega Amarela em São Martinho do Campo, e a sempre, até agora. Cumprimentos, portanto, mudavam alguma coisa nestes 20 anos de carreira? Eu não mudava nada. Eu porque mesmo aquelas coisas que eu me... Seria tentado a dizer que me arrependo... Teriam feito de mim uma pessoa completamente diferente daquela que eu sou hoje. Por isso, as coisas boas e as coisas más, principalmente as coisas más, porque a gente aprende é com as coisas más, com os erros, com as cabeçadas. É isso que nos faz ultrapassar e crescer, e criar muro. Fazem parte da pessoa que eu sou, não é? Portanto, eu acho que não mudava absolutamente nada. Faz tudo parte da minha vida. E tu, Pedro? Alguma coisa? Eu tinha duas opções na altura. Eu seguia a vida que tinha de rádio, discos, joca e apresentador de carálogos e afins. E tinha a vida com ele. Até chegar ao ponto em que não conseguia conciliar tudo. E aí, nessa altura, tive que decidir. E posso dizer, ao contrário, que a minha vida, se eu tivesse decidido a outra vida, a minha vida ia ser completamente diferente da vida que eu tenho agora. E eu amo a vida que tenho agora porque gosto mesmo desta forma de vida que eu tenho que é trabalhar, naquilo que eu gosto de fazer e ser feliz com isso. Portanto, foi a melhor coisa que me podia ter aparecido pelo caminho na minha vida profissional até aos dias de hoje, foi o Jota. Não tenho dúvida absolutamente nenhuma disso. Pedro e João, queremos um beijinho agora. Não, nem sei que não. Fica para o espetáculo, não é? Fica para o espetáculo. Sim, sim, sim. Beijinhos. Pedro e João, obrigada por terem gostado de imenso da conversa. Não sei se querem aproveitar para promover mais alguma coisa. Não, olha, só quero para já agradecer à malta de Alberca do Ribatejo que esgotou o espetáculo de sábado, dia 4. E à malta de Santarém que também está a aderir aos nossos... Sim, no próximo sábado, dia 11, vamos estar no Quenema, em Santarém. E pronto, gostávamos também que a malta ali de Santarém, que é a malta brava, que a gente já lá esteve, aparecesse para a gente se rir juntos. Aqui em Alberca do Ribatejo, onde está a esgotar, também ficámos muito felizes de saber que o pessoal aqui, ao fim de 20 anos, há pessoal que se calhar não sabe como é que nós somos ao vivo. Mas vai saber no dia 27 de janeiro, no Coliseu do Porto. É isso, comprem, comprem que queremos ver essa celebração. Conseguem ver essas datas todas nas vossas redes, não é? Sim, sim, sim. Portanto, sigam então o João Paulo Rodrigues aqui no Instagram e fiquem também a saber as datas dos próximos espetáculos e o Pedro Alves também no Instagram. Portanto, vão ficando a par aqui dos trabalhos e das coisas que vão fazendo. Agradecer também às cerca de mil pessoas que estiveram a ver este live. Pois é, muito obrigada pelas vossas perguntas, não se esqueçam de deixar esse like, subscrevam também o canal e ativem as notificações para todas as novidades. Aproveitem também para serem patronos em patreon.com.br Malucubeleza Podcast. Muito obrigada, Pedro e João, foi um gosto de receber-vos. Obrigado. Foi muito bom pelas vossas perguntas. O vosso amor. Já. Estava bem. Espalharam aqui, realmente vê-se que têm. Eu também senti sempre dos dois. Gostei. 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 Não há beijinhos. 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 Obrigada. Um beijinho e adeus. Adeus. Beijinhos. 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 Fomos lá, mas, és como o caralho. Ah, mas, fomos bonitas. Fomos bonitas, meu menino. Quase convertemos. Quase convertemos. O que é que uma pinguinha, hein? Uma pinguinha. Eu, por acaso, passei o tempo todo à rasca para ir à casa de banho. Gostou-me imenso aquela parte de Zé Costinho. Meu filho. Olha, tenho um boneco para fazer. Ai, queres ver? Olha. Olha. Para ti. Toma. Toma. Ficaste. Apanhaste aí. Apanhaste essa foto. Obrigado.